Vamos falar sobre videogame, sobre o jogo indie brasileiro, vamos falar sobre extremismo e vamos falar sobre religião, sobretudo a expansão das religiões neopentecostais. Se você é cristão e se você se ofende com esse vídeo que eu estou gravando aqui, saiba que esse vídeo é feito especialmente para você, porque a gente não quer mudar a sua religião. Mas é muito bom quando a gente vê jogos como punhos de repúdio com uma fase inteiramente dedicada a criticar os neopentecostais. O neopentecostalismo é um dos fenômenos que está fomentando, na verdade, pessoas com pensamento político único, pessoas com pensamento ideológico único, pessoas que estão apenas trancadas na questão da igreja e da religião e não estão pensando na questão da melhoria das lutas sociais, da melhoria da própria sociedade onde elas vivem, nos avanços da diversidade LGBTQIA+. E eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar esses jogos e conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Então vamos ver um pouquinho aqui do que é o Punhos de Repúdio, que tem uma fase inteiramente dedicada para isso. Não esquecendo, deixa o seu like e compartilha esse vídeo se você acha ele importante. Vamos lá. Tirem aqui tudo o que está rolando. Deixa eu só arrumar uma coisa aqui. É picaretagem sagrada. Agora vai ser a crítica do jogo com o fundamentalismo evangélico, muito provavelmente. Pô, tem 42 pessoas assistindo. Que bom, cara, que vocês estão aqui com a gente. Muito bom, Pedro. Obrigado você, Fernanda. Ana Paula Menezes. Cochila, né? Durmo cinco horinhas, talvez. Olha o pastor. Toma, pastor. Toma, soco, pastor. Vocês podem ver que logo no começo da fase tem uma moça gay e um rapaz trans ali no canto. Enquanto isso aparecem os pastores querendo doutrinar a heroína do jogo. Caraca, pastor. Toma, vuzela. Toma, pastor. Tá, tá. Isso aí. Toma, cidadão de bem. Vou pegar isso aqui. Livro do PT. Ah, agora eu posso esquivar. Que bom. Um negócio meio Dark Souls. Boa. Boa. Toma. Toma, evangélica. Caraca. Toma. 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 Fala, Paulo Silva Araújo. Lula presidente. Parece o Palão da Flux ali. Catedral da Santa Llorota. Vamos ver. Esse vídeo é de 2022, tá, gente? Só pra saber o contexto das falas que eu coloco ali. Vou pegar aqui um pedaço de pau. Toma. 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 Os Santos ali de fuzil. Os Santos ali de metralhador é ótimo. Fuzil AK-47 ali deles. Deixa eu ver se consigo pegar. Vamos lá. Viviane Souza. Nas cajas SOS tinha que ser SUS, sim. Total. Mas acho que SOS, de uma certa forma, é uma brincadeira com o SUS, né? Meu caraca. O Jesus da metralhadora, mano. Toma. Ó, Damares. Toma, Damares. Toma, Damares. O personagem é muito parecido mesmo. Com a ex-ministra, Damares Alves. Toma, Damares. Toma, Damares. Toma, Damares. Obe. Toma. Gostei, porque o jogo instiga exatamente. É o senso crítico, gente. É isso. Um cara parecido com o Bolsonaro ali no fundo. Mais um caderninho do PT. Toma. Toma. Falta 80 pila, gente. Obrigado por todo mundo estar ajudando. Aliás, 80 não. 70, acho. Estou ruim de matemática. Vou que eu olho como é que está do Super Chats. Se vocês quiserem, depois eu jogo outros joguinhos, viu? Acho que eu vou jogar menos dos outros, mas... Esse aqui está bem legal. Mas tem mais coisa que dá para jogar aqui. Dá ali, Namares. Mais, exatamente. Mais, exatamente. Ô, cacete de pastor. Vem, pastor. Vem, pastor. Toma. Toma. Polano e socando com Laurinha. Aliás, né, gente? Laura Bolsonaro, será? Será que esse jogo é uma grande ironia? Tecnologia de verdade. Muito importante aí vocês estarem acompanhando o vídeo, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Vão curtindo e vão compartilhando. Vamos aqui elevando aqui o nosso vídeo. É bastante crítico hoje a respeito da religiosidade, mas não exatamente sobre a religião. Sobre a instrumentalização política dela. Vamos voltar a ver juntos aqui. Micheque Zambelli. É, exatamente. Olha lá o Crivella. Puta, igual o Crivella, bicho. Os caras são muito carudos. Vamos lá. Vamos lá com... Não tem uma Lafaya? Acho que... Tem o... Acho que esse cara aqui meio calvo é uma Lafaya, né? E aquela... E essa menininha aqui parece aquela Ana Paula Campanholo, né? Toma. Toma, entregador. Devotando todos os inimigos. Caraca. Toma. Vem. Caraca. Pegar aqui os dinheirinho. Esse jogo é um Yurge Simulator? Não, né? Um crítico, né? Da Yurge. Pegar mais vida aqui. Salve, querido. Esse jogo é um jogo esquerdista. Do pessoal da Brain Broccoli. Ih, caraca. Brain Dead Broccoli, tá, gente? E agora? Rapaz! É a formiguinha evangélica do demônio. Toma, formiguinha. Toma, formiguinha. Toma, formiguinha. Toma, formiguinha. Toma, formiguinha. Esse jogo é do demônio. Esse jogo é do demônio. Vamos pro inferno. Agora enfrentar as criaturas do demônio. Mais um pouquinho do livro do PT. Ih, ó, os demônio. Ih, caraca. Completei o livro do PT. Super chutão. Caraca. Caralho. Ó, demônio. Ô, diabo. Pegar um dinheirinho. Ih, caraca. Está começando a ficar mais difícil. Ih, caraca. Ah, caraca. Ah, caraca. Ah, caraca. Ah, caraca. Ah, caraca. Ah, caraca. Boa! Vou pegar aqui uma poçãozinha. Quem é que tá ali preso? Parecem os evangélicos extremistas, né? Fala, Eduardo Gamer de Minecraft. Boa tarde, gente. Mandem superchats pra gente poder manter essa live. É muito importante, gente. Ih, agora é o Crivellão. Olha lá ele lá. Cara, igual. Igual, bicho. O Pastor Cruzes. Vamos lá, Pastor Cruzes. Ô, porra. Que demônio. O Pastor Cruzes. Vamos. Nossa. Isso. Oi. Vamos. 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 Ah. toma tá na Play Store também Wallace, dá pra você baixar lá tá em todos os consoles área livre de otários é muito bom um jogo como Punhos de Repúdio, né gente que ele tem um aspecto crítico muito claro e eu repito, você que é evangélico que é católico, que é cristão em geral, não deve se ofender com o jogo deles essa crítica é muito necessária esses discursos aí, junto com o bolsonarismo junto com o extrema direita, são discursos extremistas e é muito bom que existam jogos que contestem esses dogmas religiosos, que contestem, por exemplo religiosos que não são fiéis e realmente ajudam a população, que não se preocupam com a caridade de verdade, é legal jogos que brinquem com a questão do inferno, com a questão do paraíso, com a questão de coisas sacralizadas, porque é como um bom livro, é como uma boa ficção, é como todo todo o tipo de crítica boa como, por exemplo, é o caso do jogo Cult of Lamb, que você essencialmente controla aí um cordeirinho do demônio, né gente é muito interessante como esse game se desenvolve esse, o Punhos de Repúdio assim como Cult of Lamb, são jogos indie que conseguem criticar essa questão do discurso extremista e é muito bom que existam jogos desse tipo com mecânicas simples mecânicas 3D, mecânicas 2D o Punhos de Repúdio é basicamente aí um Streets of Rage você tem aí o o Cult of Lamb com uma uma mecânica um pouco mais roguelike que os labirintos eles vão aí se formatando e de uma forma mais aleatória você vai desenvolvendo também as habilidades do cordeirinho vai recrutando mais pessoas para o seu culto mas é ótimo que existam jogos que rompam essa figura de cristianismo vamos ver um pouquinho aqui da gameplay de Cult of Lamb que eu joguei no Natal do ano passado o que eu quero dizer com esses vídeos de gameplay que eu estou mostrando gente jogos indie podem ser efetivamente o espaço da crítica política inclusive qualificada e inclusive como entretenimento esse é o tipo de coisa que a gente vê com jogos como Cult of Lamb como Punhos de Repúdio são jogos que ainda são entretenimento não é aquele tipo de crítica cabeçuda não é aquele tipo de crítica que guiabiliza o entretenimento puro você pode abrir um jogo desses e simplesmente brincar como é o caso desse embate agora com o boss que vocês estão vendo na tela e é muito legal porque é o cordeirinho infernal e ao mesmo tempo ele tem esse design fofinho essa coisa super bacana que você vai desenvolvendo com ele o jogo também tem um Q de arte as ilustrações são absolutamente muito bem feitas e tem uma história bastante desenvolvida também você vai tendo que fazer o manejamento de recursos do seu culto para que os cordeirinhos não passem fome você vai conversando também com o próprio demônio é muito interessante como esse game vai se desenvolvendo meus queridos e queridas e a gente vai seguindo aqui eu não assino o YouTube Premium por isso tem essas pequenas falhas aqui enquanto eu vou conversando com vocês mas é legal eu revisitar esses gameplays para mostrar um pouco para vocês também de como esses jogos indies o Cult of Lamb é um jogo que tem como publisher a própria Devolver e como ele vai se desenvolvendo de uma maneira muito interessante essa questão da crítica religiosa e a crítica também à moral e aos bons costumes é bom que a gente tenha jogos que saiam dessa questão aí de serem jogos moralistas ou jogos que só lidam com aquilo que é heteronormativo aquilo que é realmente só a pauta da direita é esse tipo de coisa que a gente vê aqui no Cult of Lamb, por exemplo a gente tem claramente o Cordeirinho, por exemplo conversando com os demônios olha só eu vou mostrar para vocês aí na tela o diálogo cinco pontas do metagrama cinco prestagens de penúria cinco irmãos lado a lado cinco deuses e uma cintura esses aí são os religiosos contra o demônio fala atrativamente, querida tudo bem sobre o jogo do bicho do rio o que... ah não, não assisti não boa vai se malou ó o ah o 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 A trilha sonora também você vê que tem uma ambiência muito interessante, como esse jogo se desenvolve, como ele vai colocando aí essas questões todas, você é um monstro das profundezas, mas o profundo pode ser também fofo, o profundo também pode ser, as ambiguidades elas são muito bem desenvolvidas através de jogos indie, gente, isso é uma coisa que é muito interessante, muito relevante, jogos que trazem esse tipo de temático, isso é uma coisa realmente muito boa da gente ver em games. E aí E aí gente, estão gostando, estão curtindo o joguinho? Vocês gostam do cordeirinho? Vamos lá, pôs a gente. Criticar a religião, gente, é algo muito importante que videogames também devem fazer. Criticar aspectos reacionários da sociedade é algo que videogames devem fazer. Eles podem fazer isso através de uma crítica do discurso, podem fazer isso através de uma crítica direta. O Punhos de Repúdio é um pouco mais explícito nisso. O nosso querido Cult of Lamb, embora seja uma criatura infernal que você está controlando, você ainda pode achar que ela é o antagonista, mas você vai vendo no desenvolvimento do jogo que o fato de ele fazer um pacto com o demônio, considerando o extremismo religioso, não coloca o nosso cordeirinho necessariamente do lado do que há de pior nesse universo que está sendo colocado. Pelo contrário, ele não é um sobrevivente. Ele iria ser sacrificado. Então é muito interessante. Realmente, games devem abordar essas ideias que não são tão maniqueístas. Não é bem contra o mal, exatamente da forma que nós somos instruídos a acreditar numa cultura cristã. Inclusive, castra muito da liberdade religiosa. Então, por isso que eu digo que esse vídeo aqui é sobre jogos que abordam e que criticam extremismos, inclusive extremismos religiosos, que existem no nosso mundo. É bom que videogames exerçam isso. É bom que a gente tenha jovens, inclusive, que joguem esses games. Diablo é um game que exemplifica muito bem essa crítica do sagrado, essa crítica do que a gente pode colocar. E, ao mesmo tempo, é um jogo aí que atinge também os mainstream. Mas os índios têm essa capacidade muito interessante de realmente entregar games que são bem bacanas para a gente entender como é esse cenário todo, meus queridos e minhas queridas. Não esquece! Curte o vídeo, compartilha nas suas redes sociais para que mais pessoas possam acompanhar. E é muito bom aqui a gente abordar esse tipo de material, gente, porque você vê, por exemplo, essa animação de Diablo 4. Eu queria mostrar para vocês, quando eu estava testando lá, apenas o beta do Diablo 4, o quão foi interessante abordar esse tipo de animação aqui que a gente vai mostrar para vocês. Vejam só! Vamos lá, se a gente consegue carregar. Agora vai carregar, vamos lá! É linda essa animação aqui. Dias Paradas, acho que é uma das animações mais lindas que eu vi no ano passado. E é isso, brincando com a questão... Será que o inferno necessariamente é a coisa ruim? O Diablo brinca muito com essas figuras, embora o inimigo ainda seja o demônio, né? O Diablo brinca muito com essa animação aqui, né? O Diablo O Diablo brinca muito com essa animação. Olha lá. A vinda de Lilith. A representação do feminino também, que é uma coisa muito importante. Nesse universo, todos os humanos são filhos de Lilith. A vinda não está na luz, mas em você. A信i que lhe ensinou a lutar com o desejo do coração, e transformar você em um cidadão dentro de você. Abre as caixas. E descubra quem você era. Abre as caixas. Abre as caixas. E seja maravilhoso em sinos. E aí é o pacto de sangue, galera. Aí o bagulho pega... Resist! Resist! Resist her temptation! Vani... É eu. Eu trouxe sua filha para esse mundo. Isso no jogo Triple A, hein, gente? Eles têm se despertado, Mãe. A primeira de muitos. Vem para as caixas. E continue suas preparações. Agora, o nosso trabalho verdadeiro começa. É bacana, gente, que jogos abordem essa questão, independente da sua crença religiosa pessoal. Ninguém aqui está falando exatamente de religião. A gente está falando de discursos extremistas que existem dentro da religião. E como a vida também, ela possui... Ela, na verdade, possui mais camadas de cinza, gente. As pessoas não são todas cristãs. As pessoas não são todas pagãs. As pessoas não são todas... Eu, por exemplo, sou agnóstico. Eu não sei realmente se Deus existe. Mas uma coisa que eu sei é que a cultura dos videogames é enriquecida quando a gente traz mais pontos de vista, quando a gente traz mais crítica, quando a gente traz mais enredos diferentes e quando isso se insere. Começando pelos jogos indies, que têm uma liberdade muito maior fora de restrições comerciais, fora de lucros de grandes CEOs. Podem experimentar, podem errar, podem acertar muito. E, ao mesmo tempo, que jogos grandes também abordam essa questão e mostram também como o videogame não é aquela coisa toda certinha, não é aquela coisa toda de um pensamento único. Quanto mais diversidade de pensamentos nós temos dentro dos videogames, mais informações bacanas a gente consegue ter para formar essas pessoas que jogam. sejam elas jovens, sejam elas pessoas mais velhas, sejam pessoas de todas as faixas etárias, inclusive se a gente tiver essa diversidade de pensamento também entre as crianças. As crianças é um pouco mais delicado lidar com essa questão da religião, mas é bem interessante como isso tudo pode se desenvolver. Queridos e queridas, estou reaproveitando aí várias gameplays que eu fiz, também para a gente contar um pouco a respeito dos jogos. Se você está gostando desse tipo de vídeo, não esquece de deixar um comentário aqui embaixo. Diga que outros temas eu posso abordar com as gameplays que a gente fez, com os jogos que vocês estão a fim de acompanhar. A gente vai ficar por dentro de todas as questões e não vamos deixar passar absolutamente nada. Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera, gente. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.